Chiquita! Quando a boca tá doce, quer contar segredos? Suiz diz, edica a sua música, um bloco na cidade Bebe, bebe, bebe pra lutar Pode dar olhada no midoy, pode dar olhada no midoy Pode dar olhada no midoy, no midoy, no midoy Anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai Anda pra desfachar pai, bebê, já não me doi Anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai Anda pra desfachar pai, bebê, já não me doi Sinto muito, não mete um pouco, aqui não tem pra ninguém Pro carantão ao meu espaço, no que faço, como faço? Sem cansaço, apanho do fateriaço Stop, língua comprida, vai na cuida da tua vida Meu trabalho é tomar medida, momento de oração Qual é o nome que tem poder? Jesus na salvação Vamos embora Pode dar olhada no midoy, pode dar olhada no midoy, pode dar olhada no midoy, no midoy, no midoy Anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, bebê, já não me doi Sempre fui muito tucuba, sangue baluba Não responda o anguizuba Tão no bifo ou tô na fuba Vosso leão não tem chuba Filha de Deus, nada derruba Tô na jura Eu juro fazer o tu duro Juro Eu nunca vou deixar Jesus Juro Marido da Miguel Mandum Juro A KM é produtore Juro Quem tá se eu for eu, quem tá se Juro Não tem falo já, todo mundo Juro Já, todo mundo Juro 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 Parabite Bebe pra lutar Bebe, já não me doi Anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, bebê, já não me doi Anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, anda pra desfachar pai, bebê, já não me doi Chapa, chapa, anda pra despachapa Bebê, já não me doi Charaê, charaê É xarok Tama totona, tama totona, tama totona Tama totona, tama totona, tama totona Totona, 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 totona Minha mãe desse não faz assim Mó pai desse não faz assim Minha mãe desse não faz assim Não faz assim, não faz assim Chapa, 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 chapa Sua música O blog da cidade Afro com Zulo Fundo Fundo Fundo